Olá, eu sou a Teresa Sourmanho, mas hoje sou a Primavera na Arrojo TV. Consegue-me definir a Primavera assim numa palavra? Um cheiro. Boas-vindas, Primavera. Foi esta oferta tão bonita que me ofereceram. Eu sou a Primavera e venho oferecermos uma flor e uma fruta. Tem licença para andar aqui. Posso lhe oferecer uma flor?